Pessoal, boa tarde. A gente está dando sequência aqui a essa mini-debconf, que é um um dia todo de débia no FISD, e a gente vai ter mais uma edição do mini-debconf na LatinaWare, de 14 a 16 de outubro, fora do Iguaçu. Em breve a gente vai começar a divulgar isso aí, a gente ainda vai organizar direito, mas, ao que tudo indica, vai ser no dia 15. E aí, de repente, a gente organiza outras coisas como atividades práticas nos outros dias. Quem está de olho na LatinaWare ou está interessado em mais conteúdo de débia, a gente vai estar lá em FISD, Iguaçu, em outubro. Então, essa palestra aqui é sobre um projeto que eu estou trabalhando para democratizar a gestão de servidores. E eu vou... O início vai ser dizendo por que a gente quer isso. Eu colaboro com o Debian desde 2004, eu sou o Debian desde 2011, eu sou o manteador do Ruby e de coisas associadas. Também criei e mantenho o serviço de integração contínua do Debian. E, além de tudo isso, eu sou viciado em automação. Eu não consigo, em sã consciência, instalar coisas dos fontes direto no meu sistema. Se eu quero usar uma coisa, eu preciso... E ela não está empacotada, eu vou e empacoto. E eu acho que... E aí, quando eu faço isso, todas as outras pessoas que precisam usar aquela coisa podem usar o pacote direto em vez de instalar coisas dos fontes. Então... Pedaços da apresentação estão em inglês aí, porque eu estou reciclando slides. Mas, na Debian Conf do ano passado, teve uma palestra super interessante do Stefano, que já foi líder do Debian durante três anos. que eles formam a idade das trevas do software livre. Certo? Então, o ponto dele é que, no desktop, software livre é um problema resolvido. Certo? A gente tem desktops bons que funcionam no software livre. E, exceto coisas muito específicas, software livre no desktop já é suficiente. Para os usuários. Certo? Em dispositivos móveis, não muito. Certo? A gente tem Android aí, mas tem todas as questões relacionadas. Você não tem os drivers de dispositivos para... Dispositivos móveis também, não estão no kernel oficial e tudo mais. Então, tem vários problemas. Só que... Mesmo no dispositivo móvel, a maioria das coisas das pessoas estão na nuvem. Certo? Então, as pessoas estão usando desktops e dispositivos móveis como clientes burros para coisas cuja lógica está na nuvem. Então, a sua computação, o tratamento das suas informações, dos seus dados pessoais e da nossa vida em sociedade estão sendo processados na nuvem. Então, se a gente não tiver controle sobre a nuvem, a gente vai ter problemas. Tá? E aí, um pouco depois, teve uma discussão sobre por que que algumas pessoas estavam saindo do Debian, porque... Será que o Debian realmente está chato? as pessoas não querem mais participar do projeto, não tem mais o que fazer, as distribuições não são projetos interessantes mais. E aí, o Anthony Towns, que também já tinha sido líder do Debian, ele colocou várias questões que não estão resolvidas ainda para sistemas como o Debian. Certo? Uma delas é aplicações web. Ele deu várias outras ideias, mas essa trilha é super interessante. foi do ano passado isso aí. Então, procurar essa thread é super interessante, com várias ideias de projetos que seriam legais. Aí veio a Fosden, desse ano, que é o encontro europeu de desenvolvedores de software livre que rola na Bélgica e vai bastante gente. É tipo um Fisley, só que é só de desenvolvimento. E aí eles falaram sobre se as distribuições estão preparadas para lidar com a web e para permitir que os usuários possam usar aplicações web e manter suas aplicações web da mesma forma que eles fazem com aplicações desktop. Você vai no gerenciador de pacotes, você escolhe uma aplicação para ser instalada, ela é instalada e você usa. Não tem história. mas para aplicações web você precisa, você não é tão simples. Então, assim, quando não é tão simples tem vários problemas. Então, assim, ontem a gente estava numa mesa de discussão, a gente discutindo os problemas com as redes sociais proprietárias, com os serviços proprietários, onde o usuário ele usa aquilo é serviço de graça, mas na verdade o usuário ali não é o cliente, o usuário é a mercadoria. Então, as suas informações estão sendo usadas, você tem preocupação de privacidade, você tem preocupação de liberdade de expressão, quem controla a plataforma controla que tipo de informação circula e quem recebe quais informações. E isso é um problema. Então, assim, para resolver isso a gente precisa poder ter protocolos de comunicação federados e a gente precisa poder que as pessoas possam fazer self-hosting, ou seja, as pessoas possam hospedar os seus próprios serviços. Hospedar o seu e-mail, hospedar o seu perfil social, as suas contas de protocolos de comunicação e tudo mais. Só que, para um usuário que não é um administrador de sistemas, hospedar os seus próprios serviços é um problema sério. É assim, instalar uma aplicação web, ainda que para um sysadmin seja razoavelmente simples, você dá ptget install o troço e aí vai, eventualmente, cria um banco de dados no Postgres ou no MySQL ou, e aí, edita o arquivo com configuração do Apache ou de qualquer outro web server que você esteja usando e ok, mas isso não é viável esperar que usuários finais façam isso. Se a gente quiser ter uma web, de fato, distribuída e federada, a gente precisa que as pessoas consigam fazer isso por si só. Além de não ser difícil, para quem sabe, são coisas que a gente pode automatizar. E aí, eles criaram essa ideia de user ops, ou seja, é além do DevOps. O DevOps você está automatizando para não ter trabalho chato. E aí, o user ops você vai automatizar para permitir que o usuário se beneficie daquilo, e não só quem é desenvolvedor. Aí, no mesmo evento ainda, acho que, não sei se foi depois ou antes, o Lucas, que era o líder do Debian atual, ele fez uma outra fala sobre será que as distribuições são realmente trabalhos finalizados, não tem mais o que inovar nas distribuições. Então, um dos pontos dele é que coisas do lado do servidor, em geral, não são problemas resolvido. Certo? Várias aplicações dependem de mais de um pacote e precisam de configurações que não estão em nenhum desses pacotes por natureza, porque não tem como nenhum dos dois pacotes decidir. São decisões que, normalmente, o administrador tem que tomar, mas também são decisões que podem ter defaults razoáveis. Então, em resumo, aplicações no servidor são um pouco complicadas. A menina chega e ficou nervosa ali de tão difícil que é esse problema. Normalmente, exige esforço das pessoas que são técnicas e para as pessoas que não são técnicas é completamente inviável utilizar aplicações do lado do servidor mantendo a sua própria infraestrutura. e aí alguém precisa resolver. Então, eu odeio quando fico com isso na cabeça de que alguém tem que fazer alguma coisa com relação a algum problema porque quase sempre eu vou e tento fazer. Então, algumas ideias que aconteceram. Então, nessa época estava rolando a chamada de ideias de projetos para o Google Summer of Code ou Outreach que são programas de inclusão de novas pessoas em projetos de software livre. O Google Summer of Code é para estudantes e o Outreach é para mulheres que não necessariamente precisam ser estudantes. E aí eu propus essa ideia de automatizar a configuração de aplicações web que estejam empacotadas no Debian. Então, por exemplo, você quer instalar o WordPress hoje não é simplesmente a ptget install WordPress. É a ptget install WordPress, cria o banco de dados, cria o arquivo de configuração, cria o arquivo de configuração do servidor web e aí sim, funciona. Então, é o tipo de coisa que a gente que é técnico faz tranquilamente, mas é o tipo de coisa que inviabiliza e é assim por um bom motivo. Não tem como o pacote adivinhar tudo que precisa ser feito e normalmente um pacote no Debian precisa ser útil em diversos tipos de situações. É simplesmente porque é a natureza da coisa. Aplicações e servidores são um pouco mais complicadas. Diferente de uma aplicação desktop que você instalou, apareceu no menu, o cara clicou e rodou. E aí, enquanto eu estava fazendo essa proposta, eu fui pesquisar. Não é possível que ninguém tenha pensado nisso antes. Então, existem outros grupos fazendo coisas parecidas. Tem o projeto Sandstorm, que é baseado em containers. É super interessante. eles atacam várias questões de segurança e desolamento de aplicações e tudo mais. Mas, eles reinventam o empacotamento. Tem o YounoHost também, que é uma outra proposta para isso, que também é baseada no Debian, inclusive, mas também reinventa o empacotamento. E tem o Bitnami, que é um treco proprietário, que tem uns troços chamados Bitnami Stacks, que vocês, eu quero um servidor com tal coisa, dá um clique lá e ele vem. Mas, como isso funciona, não me pergunte. Então, todas essas soluções ou não são baseadas em pacotes ou reinventam o empacotamento de alguma forma. Certo? Por outro lado, no Debian, se você procurar por web nos pacotes, vem três mil e tantos pacotes. Nem todos eles, obviamente, são aplicações. Vai ter biblioteca, vai ter vários tipos de outras coisas. Mas, por exemplo, 92 pacotes, ou seja, instala um arquivo de configuração do Apache. Esse, a gente tem certeza que são aplicações web. Certo? E aí, eu tirei já o próprio Apache e os módulos e tudo mais. E, ainda assim, tem várias aplicações web que não fazem isso. Não sequer colocam um arquivo de configuração exemplo lá, tudo mais. Por exemplo, o RedMine. Eu que mantenho. a comunidade Debian é bastante boa em pacotamento. Certo? Então, a gente tem pelo menos umas, sei lá, 100, talvez mais aplicações web que estão empacotadas e que poderiam, de alguma forma, estar disponíveis imediatamente para o usuário final, mas não estão. só que os pacotes em si, eles não são suficientes. Você precisa de mais coisas. Certo? Você precisa de configurações que tocam em vários pacotes, que, como eu falei antes, não faz sentido que elas fiquem em um pacote ou outro, porque são coisas, às vezes, que dependem de como o administrador escolhe manter o sistema, como ele escolhe organizar. As aplicações precisam de bancos de dados. algumas aplicações automatizam a criação do banco de dados. Tem um pacote no débito chamado dbconfig.com que você pode usar para automaticamente criar. Então, quando você instala o seu pacote, ele pergunta no débito se você quer usar qual banco de dados, posso criar um banco automático, você dá ok e ele cria para você. Mas, mesmo assim, você precisa fazer. Mas, nem todos os pacotes também criam um banco automático. Você tem configuração de DNS, para uma aplicação web que funciona você precisa de DNS. Você não quer as pessoas digitando endereço IP no navegador e você precisa fazer com que os humanos consigam fazer isso, não só a gente. E, além disso, e-mail. A maioria das aplicações web, cada vez mais, você precisa de e-mail para que a aplicação funcione. A confirmação de inscrição, a notificação de fulaninho deixar um recado para você, um update de todas as coisas que aconteceram nas últimas 24 horas. Enfim, todo tipo de coisa precisa de e-mail. E essas coisas não são fáceis de fazer. Então, a proposta, a solução que a gente está propondo, eu estou trabalhando nela meio que nas horas vagas, mas estou também buscando formas de transformar isso num projeto que eu possa conseguir financiamento. obviamente, se a gente está falando de Debian, a gente quer usar pacotes. Eu acredito que o formato de empacotamento é uma boa forma de distribuir aplicações. O Debian, ele tem processos estruturados para entregar para o usuário atualizações de segurança, atualizações de bugs críticos e toda essa coisa que não tem porquê a gente reinventar. Então, se você cria uma estrutura fora do Debian, você vai ter que duplicar tudo isso. Processo de segurança, você vai ter que duplicar mirrors, vai duplicar todo esse tipo de coisa que não precisa. Só que a gente precisa ter uma camada acima do 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 gerador de pacotes para fazer essas coisas que não cabem em pacotes individuais. Certo? Então, eu achei que a gente pode usar alguma ferramenta que já existe dessas do tipo de DevOps e eu escolhi usar chefe porque eu uso normalmente a ferramenta com a qual eu trabalho então vão simplesmente usar chefe. Às vezes eu tenho ideias de talvez tentar uma coisa mais leve do que o chefe porque assim o subset de coisa do chefe que eu preciso é bem pequeno e mesmo assim o chefe tem um certo overhead mas por enquanto a gente está usando ele e aí você precisa de uma interface de usuário acima disso que viabilize que seja trivial para o usuário. Certo? O usuário tem que chegar lá e escolher eu quero eu quero usar o on cloud on cloud espera um pouquinho ok se o on cloud está pronto. Certo? Isso é possível não é difícil. Então o modelo de dados essa já é a segunda interação eu tinha feito uma apresentação parecida na na mini debconf que teve na França mais cedo então eu recebi um feedback e resolvi adaptar você tem uma aplicação que para o sistema vai ser dados e você associado a um cookbook chefe um cookbook chefe basicamente é um script que diz qual é o estado que você espera do sistema então ele vai dizer eu preciso que tais e tais pacotes estejam instalados eu preciso que tal arquivo de configuração tenha esse conteúdo e eu preciso que toda vez que esse arquivo de configuração for alterado que o servidor web seja reiniciado então você tem as formas de declarar isso e assim isso já é super conhecido o pessoal que trabalha com com a administração de sistemas do século 21 todos já conhecem isso então se você trabalha com a administração de sistemas e não conhece chefe puppet salt ou qualquer outra coisa parecida procure saber porque você está desfasado então a ideia é que esse application a aplicação vão ser dados do sistema e o cookbook é como se fosse código então o cookbook ele vai especificar que tipo de coisas eu preciso perguntar na interface de usuário na interface para o usuário preencher por exemplo eu vou criar um site ok qual é o domínio que você quer para o seu site e aí o usuário vai preencher isso vai dar ok e vai funcionar certo e aí essas entradas que estão especificadas aqui vão ser armazenadas na base de dados associada a cada aplicação então efetivamente o que eu estou propondo é uma nova abstração certo chamada aplicação que está um nível acima dos pacotes certo uma aplicação ela pode ser composta de um pacote só ou de vários certo por exemplo o servidor de e-mail ele precisa do servidor SMTP e do servidor IMAP no mínimo certo então no caso a aplicação e-mail ela tem tem alguém que está me ligando igual a dois aqui é a aplicação e-mail ela tem dois pacotes servidor SMTP servidor IMAP e poderia ter vários outros eventualmente a gente vai adicionar suporte a anti-spam então vai ter que ter um terceiro pacote para o anti-spam e assim o ponto é que a aplicação ela é mais ampla do que o pacote ainda que o pacote não deixe de ser útil você precisa criar uma abstração maior para você conseguir mais alto nível para você conseguir gerenciar isso então a arquitetura que existe até agora é a seguinte você tem o seu sistema na parte de baixo ali é o sistema operacional normal e aí você tem um repositório com os dados que você pode simplesmente aplicar aquelas configurações no sistema ou você pode ter um demon de configuração que fica escutando modificações no repositório e aplica elas no sistema e aí você vai ter pode ter várias interfaces a gente vai ter uma interface web e uma interface de linha de comando que vão modificar esse repositório eles usam uma biblioteca comum de forma que a lógica de negócio está comum aos dois e assim pode ter outras interfaces eu posso ter uma interface para celular posso ter qualquer coisa o importante é que você está desacoplado a interface onde o usuário diz o que deve acontecer do serviço que vai fazer aquilo acontecer de verdade e aí a gente precisa de algumas premissas dos pacotes a gente precisa de ter uma certa qualidade nos pacotes para que isso tudo funcione certo? o pacote ele precisa se configurar automaticamente para pelo menos a maioria das coisas não automatizar a configuração do servidor web tudo bem mas todo o resto tem que ser feito automático por exemplo vários frameworks web hoje tem alguma forma de compilar assets de pegar javascript juntar em um só e passar naquele troço num compressor de javascript não sei o que então toda essa parte tem que estar feita você não quer duplicar isso as aplicações elas precisam lidar com os próprios upgrades ou seja o upgrade tem que funcionar se não isso não vai funcionar porque se o o usuário final está fazendo a atualização e o upgrade de quebra você não vai ter ele não vai ter como resolver certo? então por exemplo se o banco de dados mudou a aplicação tem que gerenciar automaticamente a atualização do banco de dados isso hoje em dia é lugar comum em desenvolvimento web então não há de ser um problema e idealmente a aplicação precisa não ser uma porcaria certo? o que não é o caso em várias aplicações web mas se tudo der certo a gente gostaria que não fosse então assim atualmente eu estou desenvolvendo isso eu e mais um colega a gente o projeto por enquanto chama Check Self Hosting Application Kit talvez eu mude o nome para Choque com O mas isso não está totalmente decidido ainda tem um o sistema base está está implementado eu estou atualmente fazendo a refatoração instalar aplicativos funciona por enquanto só na linha de comando e só que essa interface entre a linha de comando e a lógica de negócio está sendo refatorada para que seja trivial fazer outras interfaces interface web interface se quiser interface por e-mail ou interface por XMPP Jaber ou interface por IRC não importa o ponto é que tudo isso vai ser possível se a gente centralizar a lógica de negócio em um lugar razoável hoje a gente já tem algumas aplicações que já funcionam então a primeira que eu fiz como prova de conceito foi um website estático eu quero um site estático com domínio tal vai e aí está pronto ele te dá um endereço para onde você tem que copiar os arquivos do site estático e todo o resto é configurado automaticamente claro que no caso do site estático todo o resto não é grandes coisas é só um arquivo de configuração do Apache mas o ponto era servir como prova de conceito mas aí no Summer of Code tem um aluno trabalhando comigo que já finalizou as receitas de instalação do WordPress do OnCloud e a gente está agora finalizando a parte de e-mail então o usuário vai poder clicar no botão quer um servidor de e-mail e vai funcionar e nesse caso óbvio a gente está tomando várias decisões pelo usuário certo então nos meus planos está com decisões como decisões do tipo criptografia não é opcional e a gente vai fazer todas as coisas mais seguras por default todas as políticas de anti-spam que a gente puder por default para que a experiência padrão seja o melhor possível sem precisar de esforço tá só dar o crédito aí o estudante é o Thiago ele faz computação lá na UNB Gama ele disse que ia assistir aí então podia pedir para ele piscar as luzes mas não sei se ele tem acesso e aí exemplo então por enquanto a interface é essa certo instale eu quero instalar WordPress no domínio tal WordPress não era static site está errado ali era static site certo você faz isso e pronto tem um site rodando naquele domínio todo configurado certo uma coisa que não está aí é a questão do DNS ainda mas é uma coisa que a gente ainda vai descobrir como a gente vai resolver tá DNS certificado toda essa coisa então quando você faz isso ele vai te dizer ó simplesmente faça um R-Sync para esse lugar aqui que os arquivos vão aparecer no site e aí no futuro a gente pode implementar outras formas um site tático que faz git pool e roda um comando para compilar sei lá o que então esse aí era só o exemplo mais simples mas hoje em dia já funciona você pode fazer chacra instalar o WordPress e ele instala o WordPress que funciona por padrão ele vai simplesmente te dar o URL você vai entrar lá e o WordPress está rodando mesma coisa com o Cloud e aí os próximos passos depois que a gente terminar essa parte de de refatorar a lógica de negócio de encapsular as coisas bem a gente vai poder iniciar uma interface web a gente vai poder fazer tradução a interface web vai ter que ser traduzida se você quer atingir o usuário final você tem que estar no idioma dele como parte do GSOC a gente quer poder suportar o máximo possível de aplicações a gente vai precisar melhorar a política de aplicações web do Debian tem várias coisas que são omissas na política e tem várias coisas que precisam ser melhoradas e a gente também vai mandar patches para os pacotes então o Tiago por exemplo já escreveu um patch para o OnCloud para você conseguir no mesmo servidor ter instâncias diferentes do OnCloud que não era suportado ainda no OnCloud então no OnCloud até antes desse patch para você instalar duas instâncias de OnCloud no mesmo servidor você tinha que fazer duas cópias do código fonte e obviamente não é para ter que fazer isso uma outra coisa vai ser facilitar o bootstrap ou seja eu quero instalar um servidor do zero que já vem com o Chack instalado para que eu possa gerenciar ele possa entregar para um usuário final gerenciar basicamente vai ser simplesmente instalar o pacote que não está no repórter oficial ainda mas vai estar muito em breve e criar imagens prontas para Cloud por exemplo eu quero subir um servidor no Amazon EC2 aí eu vou escolher lá a imagem certa do OK e ele está rodando ou eu quero subir um Linode eu nem sei se o Linode dá para subir imagens personalizadas mas sei lá eu quero subir no OpenStack eu escolho lá a imagem que tem o Chack e ele sobe para o quadrão e aí tem outras ideias por exemplo clicar num botão e automaticamente subir um servidor na nuvem rodando essa interface de gestão e uma outra ideia que assim a nuvem é legal mas assim traz com ela todos os problemas de privacidade certo? se você não controla o hardware onde estão suas coisas você tem que confiar bastante em quem controla o hardware mas hoje em dia você tem alternativas de hardware para servidor que são baratos e que consomem pouca energia então por exemplo eu tenho um servidor ARM em casa que é menor do que um modem ADSL e ele tem zero impacto na minha conta de luz fica lá ligado 24 horas por dia e assim é uma coisa que é possível hoje e vai ser mais e mais fácil na medida que o tempo passe então eu acho que esse é um caso de uso que a gente deve suportar porque coisas na sua casa só podem ser tiradas com o mandato da polícia da justiça e tudo mais então né então assim quem quiser contribuir com isso infelizmente no momento a gente não tem uma coisa super organizada com documentação de como contribuir mas eu espero que no próximo FIS por exemplo esteja pronto então quem quiser programar ou fazer testar mandar bugs dar ideias de como gerenciar as coisas que são mais difíceis como DNS gestão de certificados né eu estou louco para que saia o Let's Encrypt logo para que a gente possa gerar certificados automaticamente sem precisar de burocracia e você possa que possa de fato usar criptografia por padrão sem assustar o usuário né é gestão de e-mail a gente meio que está implementando mas assim sempre vai poder melhorar certo sempre vai poder melhorar as políticas de controle de acesso e de antispam e de tudo mais a gente vai precisar também de auditoria de segurança então quem gosta da área de segurança né porque a gente vai dar um sistema que se pré-configura sozinho para o usuário final a gente precisa da garantia de que aquilo está feito da melhor forma possível do ponto de vista de segurança e traduções também vão ser necessárias e aí era isso que eu tinha se alguém tiver alguma dúvida pergunta ideias discussões com essa automação na instalação como é que fica os updates por exemplo a gente vai ficar meio que refém do Shark por exemplo um serviço de e-mail qual o serviço que foi instalado o serviço web qual o serviço que foi instalado a gente pode atualizar direto do repositório do serviço original ou a gente tem que ir através do Shark tá a ideia é que está planejado que o Shark tenha um comando Shark Upgrade certo que vai ser só simplesmente fazer um APT Upgrade certo a ideia é de fato se basear na infraestrutura do Debian então a gente precisa que os pacotes sejam feitos direito e a gente vai mandar os patches que forem necessários para que isso aconteça e que você possa atualizar então a ideia é que se você desistiu de usar o check e seu sistema está lá quieto ok simplesmente atualizar vai funcionar certo claro que tem exemplos extremos do tipo o programa mudou o formato do arquivo de configuração aí esse é um problema que provavelmente a gente vai encontrar e a gente vai ter que procurar a melhor forma de resolver então por isso que vai ter um Shark Upgrade porque ele vai fazer o Dish Upgrade do APT normal e aí vai reaplicar as receitas dele então se a gente atualiza o Shark com o formato de configuração novo ele vai conseguir gerenciar isso espero mas só o futuro dirá se isso vai dar certo por que não integrar com o Deb Conf ou tentar fazer algo por estilo o Deb Conf a minha ideia para a interface de linha de comando por exemplo é que ele use dialog exatamente igual ao Deb Conf o problema do Deb Conf é que hoje como ele é feito as configurações são por pacote e aí em muitas aplicações as configurações que você precisa fazer não faz sentido que fique em um pacote ou em outro são coisas que o adicionador tem que resolver e tem que fazer como esse serviço aqui vai se conectar com esse outro para que funcione e existem vários casos onde não faz sentido que aquela configuração esteja em um pacote ou em outro a pergunta foi por que não fazer o check e alimentar essas coisas é uma ideia sim a gente não chegou nesse ponto mas eu acho que por exemplo a interface de linha de comando pode usar o Deb Conf para fazer as perguntas por exemplo o que a gente só não pode fazer é usar o Deb Conf como base de dados inclusive é contra a política do próprio Deb Conf você usa para perguntar mas não usa ele como a fonte da informação você usa para perguntar cria o que precisa e aí está ok mas assim para a interface de linha de comando com certeza o Deb Conf vai ser uma forma de fazer talvez não o Deb Conf provavelmente dito mas ao menos o Dialog para usar os mesmos diálogos e ser uma coisa familiar é bem claro para mim porque precisar de porque o pacote do Deb atualmente não suporta isso mas não ficou muito claro porque que não é uma opção evoluir os pacotes de PKG etc para ter algum tipo de pacote desse tipo porque é uma ferramenta nova e não versões mais modernas e com mais features das ferramentas que já existem é uma boa pergunta idealmente é idealmente eu quero que uma receita Shack seja trivial certo instale o pacote tal e passe tais parâmetros via Deb Conf via Presseed e se isso for possível é para mim vai ser o melhor e aí o Shack vai poder ser só uma interface bonita para o cara poder gerenciar isso é a situação ideal mas assim então é inclusive o que a gente fez com o Cloud por exemplo a gente precisa de multiluzentância ok vamos mandar um patch para fazer suportar e aí pode ser que a gente chegue num ponto onde a gente consiga empurrar mais dessas coisas para os pacotes o que é o ideal sim mas a gente precisa tentar para ver assim eu não tenho claramente na minha cabeça que tipo de coisas vão ser necessárias em todos os pacotes então isso aqui é meio que um trabalho exploratório eu acho que não é o problema que você está tentando tratar aqui mas acho que faz parte que é o empacotamento você quer instalar o Guitorius você precisa eles só dão instruções para usar o James por exemplo isso vai com uma série de aplicações em Ruby em Python se usa o PIP e acho que o problema vai além de isso não estar empacotado é que cada aplicação depende de uma versão específica porque esse pessoal que desenvolve hoje em dia não sabe o que é estabilidade de API então você precisa de múltiplas versões do mesmo pacote para conseguir suportar tá você tem alguma sugestão para resolver esse tipo de problema além de dar com porrete no pessoal que desenvolve coisas desse tipo não eu acho que assim é um trabalho que é ortogonal mas que é importante também então por exemplo no Debian hoje tem um esforço de empacotar o Diáspora e o GitLab tá isso do time de Ruby eu acho que no time de Python deve ter outras coisas mas eu estou por dentro das coisas do time de Ruby e é um trabalho desgraçado a quantidade de dependências é brutal e é um trabalho que é lento mas tem que acontecer assim o o Diáspora e o GitLab compartilham bastante dependências então isso meio que ajuda e aí o Diáspora hoje tá quase pronto o GitLab também tá perto mas ainda falta um pedacinho e eu acho que eu acho que essas coisas tendem a estabilizar sabe assim cinco anos atrás a situação pra Projetos Ruby era estupidamente pior e hoje em dia é não é ótimo mas dá pra conviver e eu espero que assim e as Libs chegam num ponto em que elas param de fazer coisas loucas então eu acho que é uma questão de tempo assim o custo pro Debian de ser estável e de ser confiável é de não ter as coisas loucas que foram desenvolvidas ontem porque as coisas loucas que foram desenvolvidas ontem não são não tem condições aproveitando essa linha de múltiplas dependências da mesma coisa ter várias dependências de versões eu mantenho a jQuery dentro do Debian e é meio surreal hoje ela depende 449 pacotes dependem dela e a versão que está hoje no repositório é a 172 a 172 deve ser de 4 anos atrás e geral pede a 1710 e tipo a outra depende da 172 o outro depende da 2.0 e por aí vai e até hoje a maior parte dos desenvolvedores eles não ligam muito pra web tanto é que inicialmente eu criei o time de JavaScript não porque eu gosto mas por necessidade do próprio projeto porque num determinado momento ao invés de sair um bug na jQuery que é crítico ao invés de eu corrigir em 449 pacotes eu corrigi em um pro projeto é muito mais saudável e aí já entrou em várias discussões de separar múltiplas versões e a galera se mata e não chega a lugar nenhum que às vezes esse projeto seu tipo tente criar novas formas é isso aí entre 1.7 e 2.0 tudo bem mas de 172 e 1710 deveria ser bug fix e problema de segurança esse é o problema que a gente tem hoje é eu acho que de fato de 172 e 1710 não deveria fazer diferença ninguém leu o artigo do Eric Raymond de como versionar o software é assim se você precisar dar 1710 tudo bem que é mais nova mas você necessariamente precisar dar 172 que por definição tem mais bugs do que a 1710 significa que você está fazendo alguma coisa de uma forma muito errada então é isso é um desafio não tem uma solução para isso por isso que o projeto ele parte do princípio de aplicações que estão empacotadas então assim eu estou passando do princípio que essa loucura já foi suplantada e o pacote está lá e funciona eu como desenvolvedor sou um dos que merece uma porretada eu trabalho forte com Python e estou sempre participando de conferências e estou sempre por dentro e muitas ajudando a desenvolver features novas e às vezes inclusive eu estou usando features de versões beta de biblioteca o que me inviabiliza totalmente usar pacotes e isso é uma das coisas que eu gostaria de ver evoluir em sistemas operacionais para os pacotes de alguma forma lidar com isso o problema é que eu não tenho sugestões de como isso poderia ser tratado de uma forma melhor hoje eu uso de pacote o que dá e uso instalando via pip ou whatever que a minha linguagem oferece o que não dá eu acho que tem algumas implicações principalmente na parte de curadoria questão de licença e outras coisas mais mas o que você acha sobre dentro ainda desse problema de empacotamento sobre usar o genes to dab de uma maneira um pouco mais automatizada npm to dab tentar tornar essas aplicações mais automáticas possível sim tenho ideias de fazer isso eu acho que estou envolvido em coisas suficientes que não tenho condição de eu fazer isso mas eu sei que tem gente que está com planos de fazer isso de fazer um um robô que fica gerando os pontos deb a partir dessas coisas eu não sei como é que a gente vai fazer para que por exemplo se os aplicativos precisam de versões específicas de cada coisa a gente tem que poder mapear isso para o repositório o repositório deb ele é meio que projetado é na verdade você pode ter múltiplas versões eu já fiz isso aí você vai ter que de alguma forma converter conseguir ler os os metadados da aplicação que declaram as dependências e fazer a partir dali instalar as versões certas dos pacotes deb eu acho que eu acho que rola o os pacotes r tem um repositório automático que constrói deb para todos os updates de pacotes r que vão para o repositório lá e eu acho que é possível assim o problema é a quantidade talvez ruby james tem sei lá quantos mil pacotes o do node tem acho que talvez ainda mais e assim as vezes tem pacotes que são três linhas de código só porque só porque eu posso fazer um pacote de trl de código eu vou e faço e aí o outro cara só porque ele pode ele vai e depende disso e aí é isso é piada mas eu sofro isso na jQuery Goods que inicialmente tinha várias porções de scripts tipo para poder formatar campo de input texto que era por exemplo uma máscara de cpf uma máscara de data de nascimento esse tipo de coisa é um javascript pequenininho que você vai gerar o binário que é o .deb ele é muito maior do que esse arquivo e isso é foda e aí eu criei o jQuery Goods que deve ter tipo uns 20 binários lá dentro são vários fontes de arquivos pequenininhos para poder gerar vários binários de coisas diferentes e aí é bizarro porque tem alguns que tem versionamento e outros não e aí como é que você faz isso com fonte só e vários binários cada um com uma versão é difícil e aí mais alguém é isso espero que no próximo FIS a gente tenha uma versão funcionando com interface web e tudo mais tá quem tiver interesse de de mexer pode ir aqui nessa nesse repositório aqui que já é .com barra check é o único repositório dentro do projeto por enquanto e eu espero fechar uma versão aí no máximo até o fim do Summer of Code né para a gente ter pelo menos a interface de comando funcionando com as com as aplicações que o Thiago conseguiu fazer e e aí vocês vão ouvir notícias disso aí provavelmente obrigado pela presença e aí e aí